Tranquilo aí. Eu gostaria de chamar aqui na frente o pastor Benedito Tassolo. Falei certo, pastor? Então tá bom, por favor. Por enquanto o pastor vem aqui pra frente, vamos saber quem que o senhor é, não é isso? Nós temos aqui o pastor Benedito Tassolo, ele é pastor, professor e filósofo. E ele foi condecorado com a medalha de longevidade no serviço pastoral. Entregue pela divisão norte-americana. Ele é casado com a senhora Aparecida de Moraes Tassolo, com quem tem seis filhas, misericórdia. Na qual uma delas é a Leila. Louvado seja Deus. Amém. A Leila, a esposa do pastor aqui, veio com a irmã também, não é isso? Eu só esqueci o nome da irmã. Laodiceia. A caçula. Olha que beleza. E elas estão aqui, olha aí, olha que beleza, não é isso? E o pastor, ele é agora aposentado, só que pastor nunca aposenta, né? Vive pregando, não tem jeito. Membro da Igreja Adventista de Ipiranga, São Paulo, não é isso? Pois pastor, estamos aqui para agradecer a sua presença, que Deus o abençoe, viu? E eu gostaria de fazer uma oração, podemos ficar assim como estamos mesmo? Vamos fazer uma oração? Querido bom Deus, aqui estamos entregando nas suas mãos o pastor Tassolo. Tu sabes que ele é um servo teu e ele está aqui mais uma vez para ser o teu porta-voz. Ajuda-o em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, não é, irmãos? Amém. O pastor da igreja perguntou-me, o senhor vai falar sobre o quê? Eu falei, eu vou falar sobre o nosso Deus maravilhoso. Então, e tudo o que aconteceu até nesse momento, corrobora para que nós continuemos nesse clima, pelo fato de nós termos escolhido, então, esse tema, Deus maravilhoso. E olha bem, irmãos, eu agradeço o apoio da igreja, pelo que o pastor me convidou, muito obrigado à igreja. E aqui estou, então, para falar das, alguma coisa sobre, que bom, que maravilha, quando nós abrimos a nossa igreja, a nossa Bíblia e encontramos lá o seguinte versículo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha, e todos aqueles que reconhecem realmente que são criaturas de Deus. Então, saiba que nos nossos passos é como se Deus estivesse andando com a nossa carne. É como se Deus estivesse fazendo o seu propósito através de cada um de nós. Então, mas como Deus é maravilhoso. E eu, como o pastor já, o pastor Jessé já disse, que fez um relatório, eu não sei se ele dá conhecimento dos irmãos, eu sou pastor aposentado há 20 anos. anos, a obra me aposentou pensando que eu ia morrer logo, mas eu não morri, estou aqui para a glória de Deus. Estou aqui sempre, os meus passos sempre, como que se Deus estivesse ao meu lado, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Inclusive, eu uso até falar, quando eu vou comprar uma roupa, eu pergunto, senhor, essa roupa agrada as tuas criaturas, ou seja, o teu povo, né? Essa roupa agrada a tua igreja? Então, nós devemos fazer tudo, irmãos, para agradar a Deus. Vamos ler um versículo, o versículo está segundo a orientação do pastor, nós escolhemos o versículo de Salmos 68, 35, vamos ver o que está escrito lá. Salmos 68, 35, como eu disse, eu falei para o pastor Jessé que Deus é maravilhoso, vamos ver se esse versículo nos dá elementos para que nós possamos, nesse momento, glorificar a Deus, com este versículo. Então, 68, 35. Os irmãos, eu estou demorando um pouco, porque esta Bíblia, ela não é da versão que eu admiro, mas vamos lá. Está escrito assim, nesta Bíblia, no capítulo 68, versículo 35, está escrito assim. Tu és temível no teu santuário, ó Deus, é o Deus de Israel. Tu dás poder e força ao seu povo, bendito seja Deus. Irmãos, tu és aqui, disse temível, mas já foi explicado aqui na frente que esse temor não é temor, não é temor de ter medo, é no sentido de que Deus, ele é tão admirável, tão admirável que foge a nossa capacidade de pensar o teor do seu poder sobre o seu povo. Então, quando fala temível, quer dizer, irmãos, reverenciar. E olha, não dizer o nome do Senhor teu Deus em vão, é reverenciar, irmãos. Então, esse temor é reverência, sinônimo de reverência. E tem muitas pessoas que tomam o nome do Senhor em vão. Por exemplo, eu sei que vocês têm conhecimento dos comentaristas de futebol. Então, eles comentando, colocam o nome de Deus como se fosse uma banalidade, como se fosse qualquer coisa. Não. Há muito tempo atrás, eu ouvi, eu ouvi alguém dizer que os judeus, para escrever o nome de Deus, trocava de caneta, olha a reverência, trocava de caneta, para escrever o nome de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar a admiração dos seus profetas, quando disse assim, santo, santo, santo é o Senhor teu Deus. Olha que coisa profunda, irmãos. Olha que coisa profunda, que coisa, sabe, profunda. Eu, então, quando eu estava no distrito, não é, antes de aposentar, que, eu não sei se já passaram para a igreja, eu tinha um distrito com a distância de uma extremidade na outra de 150 quilômetros, da divisa do rio, na igreja de Pisinguaba, até na Ilha Bela. Então, ali no meio, tinha muitos bairros, 150 quilômetros, mas em todas as igrejas desse trecho que eu ia pregar, eu falava o que eu estou falando aqui para os irmãos. O nome do Senhor, olha bem o que eu vou falar, é tremendo. Deus, foge a nossa capacidade de ir até Ele. Nós vamos até certa distância, porque Deus é maravilhoso. Então, eu não esqueço de falar que Deus é maravilhoso. Que espanto, quando fala Deus é espantoso, tem algum que fala espantoso. Eu evito falar isso, porque nem sempre a gente entende o teor da palavra, quer dizer, o significado profundo da palavra. Irmãos, eu fico temeroso quando a gente lê São João, capítulo 3, versículo 36, que, olha, eu fico assim, sabe, com o coração na mão, porque lá diz assim, quem crer tem a vida eterna, porém quem não crer será condenado, e a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, 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 me entenda. A ira de Deus, irmãos, Irmãos, Deus é amor. Irmãos, Deus é amor. Irmãos, eu fico assim, sabe como que, abalado quando diz a ira de Deus. Deus, olha bem, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos ama profundamente. E a irmã White disse, irmãos, se Satanás se arrependesse e pedisse perdão a Deus, Deus o perdoaria, porque Deus é amor, irmãos. Deus é amor. E muitas vezes nós esquecemos destas coisas. É interessante observar que, com exceção do ser humano, com exceção do ser humano, até eu conversando com o pastor Jessé, ele disse assim, o que o pastor imaginava olhando o movimento das ondas do mar balançando e a natureza contemplando o movimento das águas. O que você imaginava? eu imaginava, eu falei para ele, eu imaginava que tudo isto é o poder de Deus. Deus é maravilhoso. Longe de nós, pensar que Deus no seu propósito eterno, no seu propósito eterno, de criar um planeta, irmãos, criar um planeta e colocar um planeta chamado Terra e colocar sobre esta Terra uma criatura que é a sua imagem e semelhança. Isto é maravilhoso. Que coisa fantástica. olha bem, Deus criou o planeta Terra e criou algumas criaturas, algumas criaturas, colocou sobre a Terra. Algumas criaturas com uma tarefa, com uma tarefa, de fazer algo que ele ainda não tinha feito, porque ele ao sétimo dia houve uma pausa no seu fazer. Irmãos, na nossa Bíblia está escrito assim, e Deus descansou. Irmãos, perceberam que eu disse uma pausa? Deus fez uma pausa. e Jesus disse assim, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus não para de trabalhar, irmãos, porque Deus não cansa. Deus não cansa. Deus não tem este corpo que nós temos aqui. Deus é Deus em espírito e em verdade. Não é isso que a Bíblia diz? Deus é espírito e em verdade. então ele não se cansa. Ele trabalha até agora. E ele quer ver suas criaturas trabalhando como ele trabalhou cinco dias, seis dias no sétimo descansou e nós continuamos repetindo. Nós estamos aqui, irmãos, comemorando a parte que Deus fez para o seu propósito sobre essa terra. Os irmãos não entenderam? Nós estamos aqui comemorando e olha bem, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus falando com os apóstolos, não é? Falando com os apóstolos e ele disse para os apóstolos, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou, eu teria dito e eu vou preparar lugar para vocês, não se turbe o vosso coração e eu enviarei o Espírito Santo para convencer o mundo do juízo, da justiça e do pecado, todos nós estamos, estamos aqui porque estamos convencidos que o pecado que nós carregávamos até certa ocasião por situação do fenômeno, olha bem, do fenômeno batismal, entrou um pecador na água, saiu um pecador redimido da água, irmãos, nós somos redimidos, irmãos, nós somos, nós somos, é, como diz as escrituras, santificados, o que significa santificado, irmãos, que ficamos santos, isto é, separado, nós somos um povo separado, estamos no mundo, irmãos, estamos no mundo, e o que o senhor Jesus disse, nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo, irmãos, que coisa maravilhosa, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, então, quando nós lemos, então, esta frase, que Deus é tremendo, porque Deus é tremendo, ele, ele é justo nos seus juízos, então, agora, vou dizer uma coisa para os irmãos, quem crer for batizado, quem não crer, não permanece sobre ele a ira de Deus, quem não crer, sobre ele permanece o juízo de Deus, para um pouco para pensar, irmãos, sobre ele permanece, não a ira de Deus, porque Deus é amor, sobre ele permanece o juízo, qual que é o juízo de Deus, irmãos? O juízo de Deus está de Gênesis e Apocalipse, está de Gênesis e Apocalipse, e o juízo de Deus, ele nos conduz sempre no caminho da santidade, sempre no caminho da reverência a Deus, e eu ainda sou do tempo, irmãos, eu sou do tempo, né, em 1970, parece que foi ontem, né, mas já faz 50 anos, então, eu sou daquele tempo que, que quando entrava no templo, entrava no templo, ia direto num banco, ajoelhava, agradecendo, Senhor, cheguei no teu santo templo, por que, por que, irmãos? Os irmãos creem que Deus está aqui? Eu sei que muitos creem que Deus está aqui, por isso nós temos que ter reverência, não é? E está escrito na Bíblia, né, para que nós termos reverência a Deus, está escrito, né, tem um versículo que fala da reverência a Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é fantástico, Deus, eu vou usar aqui uma, uma palavra também que está escrito aqui, Deus é tremendo, quer dizer, Deus é tudo aquilo que nós imaginamos e cem vezes mais do que nós imaginamos o seu amor para conosco, Deus é maravilhoso, então, o comentário da irmã White é esclarecedor, mas sendo, olha bem, bereanos, os irmãos se lembram o que os bereanos fizeram quando ouviram os apóstolos e foram para casa? os irmãos se lembram, eles foram chegando em casa e conferindo essas coisas para ver se eram verdadeiras, irmãos, nós temos que abrir a santa palavra de Deus e segui-la, porque conhecereis a Bíblia é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos deixará livre no nosso poder de imaginação que nós temos para reverenciá-lo e ver que ele é maravilhoso. que coisa gostosa, né? Os bereanos, a luz da palavra de Deus devemos perguntar, podemos nós adorar o Espírito Santo? Irmãos, olha bem, olha bem, aí fora, né, aí fora, pensa alguma coisa de errado sobre o Espírito Santo. Eu pregava numa igreja em São Paulo, aí eu falava assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí, na plateia, alguém cochichou, o Espírito Santo é Deus? Ou ideia infantil, né? quando nós falamos Espírito Santo, é a terceira pessoa da trindade para completar a obra de Deus, para mandar o juízo sobre a terra e sermos arrebatados, ou uma coisa chama outra. Então, o Espírito Santo convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo e todo mundo, irmão, já está já está convencido que é pecador. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, todo mundo está convencido que é pecador. Só que muitos irmãos, muitos, aqui tem um buraquinho, aqui tem outro, a palavra de Deus entra por aqui e sai por aqui. Alguém me disse essa semana, eu tenho fé, eu tenho fé. Ouvindo ontem um tape do pastor da voz da profecia que esteve aqui esses dias atrás, ele falou assim, o nosso ouvido é furado e a palavra de Deus entra e sai por aqui. Eu falei, realmente, e essa pessoa que eu falei com ela essa semana, ela disse, eu tenho fé. Falei, mas você ora? Mas eu tenho fé, eu oro e eu rezo. Falei, o que é rezar? Ah, rezar é aquilo que o padre ensina. Falei, não, você tem que fazer aquilo que a Bíblia ensina, não que o padre ensina. E muitas vezes, nós não devemos fazer, inclusive, aquilo que alguns dos pastores ensinam. Cuidado. Eu disse numa comissão, eu disse numa comissão, olha, tem alguns que seguem a orientação do diabo, porque ele se transforma em anjo de luz, irmãos, está escrito que o diabo se transforma em anjo de luz? Está na Bíblia, o apóstolo Paulo diz que ele se transforma em anjo de luz. Quem que não quer luz? Todo mundo quer luz, mas cuidado com a luz que você escolhe, você vai se queimar com essa luz, essa luz se transforma em fogo e você vai ser queimado. Irmãos, para nós, a nossa luz é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nossa luz é o Senhor Jesus. Deus, na sua bondade, enviou o seu Filho ao mundo para ser a luz do mundo. Jesus não veio à toa aqui nesse mundo só para morrer, não. Jesus veio nesse mundo para dar a sua vida, para nós não sermos, que nós não tínhamos capacidade de morrer para livrar-nos da nossa situação de pecador. Então, Jesus veio para morrer em nosso lugar. E ele diz assim, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. E o apóstolo Paulo diz, olha, o diabo se transforma em luz para enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Irmãos, cuidado, cuidado. O diabo se transforma em luz, cuidado com a luz. Para nós, a única luz. é aquela que o Todo-Poderoso enviou para iluminar o nosso caminho. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos ser como os berianos, conferir na Bíblia. Olha, tem membro de igreja que passa uma semana sem ler a Bíblia. inclusive, 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 irmãos, eu sei que a tecnologia ajuda bastante, não é? Mas eu tenho dito assim para alguns dos irmãos quando saem evangelizar, só em você passar pela rua com a Bíblia na mão, ali vai indo um crente. Você está evangelizando. A pessoa fica com aquilo na cabeça, ali vai indo um crente. Ele fala, mas o Espírito Santo fica martelando na cabeça dele, assim, crente, 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 crente. Que gostoso ser crente. Eu sei que não é do tempo de alguns aqui, mas em 1900, na década de 60, teve um servo de Deus que escreveu, como é bom ser crente, como é bom. como é bom ser crente, como é bom. É bom ser crente, quer dizer, é uma honra, é uma honra ser crente, porque nós somos crente no Criador que nos colocou sobre a Terra para fazer, completar, eu diria, completar a sua obra, porque quando uma mulher dá a luz a uma criança, está colocando uma criatura que o gem veio da obra de Deus lá atrás, e vai indo de pessoas a pessoas, e diz a Bíblia, multiplicar e encher a terra. Irmãos, é isso que acontece? Exatamente isso, multiplicar e encher a terra, mas como Deus é maravilhoso, eu não esqueço. Irmãos, o nosso Deus está muito contente com aqueles que aqui se encontram. Vocês sabem por que vocês estão aqui? Vocês talvez não perceberam, mas quando vocês acordaram hoje, já veio na cabeça, eu vou para a igreja, não foi esse corpo que elaborou esse pensamento, foi o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é que trouxe vocês até aqui, glória a Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo, e tudo isso porque Deus, porque Deus enviou o Seu Filho e o Seu Filho enviou o Espírito Santo e nós demos ouvido ao Espírito Santo e aqui estamos para glorificar a Deus. Ah, vou falar uma coisa para os irmãos, eu perguntei para uma pessoa, qual os irmãos prestem atenção, vê se me entende, eu falei assim para a pessoa, qual a razão de você estar aqui na terra? Olha que pergunta irmãos, qual a razão de você estar aqui na terra? Então viria uma outra pergunta, por que Deus nos criou? Deus nos criou para honrá-lo e glorificá-lo, qual a razão de você estar aqui na terra? Para honrar e glorificar a Deus, isto é maravilhoso, muitos passam por essa terra sem saber a razão porque aqui esteve, nasce, se forma, vive dissolutamente, não pensa e morre sem saber por que por aqui passou. Qual a razão de você estar aqui nessa terra para honrar e glorificar ao Deus maravilhoso que nos criou? Amém, irmãos? Então, irmão White, irmão White escreveu, deixa eu ver aqui, aí eu mudei a página, o Espírito Santo é referido em termos pessoais, então aqui tem algumas referências que os irmãos lendo a Bíblia, aqui os textos, aqui tem vários textos, então, aí com referência ao Espírito Santo, agindo como se fosse um missionário aqui na terra, não é? Então, quando nós entregamos um folheto, quando nós entregamos um livro, nós estamos realizando uma missão, a missão de ser um servo nas mãos de Deus para fazer a sua vontade, amém, irmãos? Então, fica aqui a nossa mensagem, que Deus é maravilhoso pelos seus feitos, enviando o Senhor Jesus na terra para nos livrar dos nossos pecados, e o Senhor Jesus enviou o Seu Santo Espírito para nos guiar a toda verdade. Irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. que Deus possa abençoá-los neste Santo Sábado. Amém, irmãos. Amém. 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 Amém.